Vem vida, oh vida, nos tem custa de cuidar Nos tem custa de estimar, outro incondicional Vá soro, vá guira, vá nos dar imunia Carga com o enesquia, unir forças de final Vá nos dar imunia Vá nos dar imunia Vá nos dar imunia Vá nos dar imunia Vamos gravar um vídeo, vamos transmitir energia positiva de sushi carnaval Vamos gravar um vídeo, futuro amiguito, vamos transmitir Isso! Me dá comi, me telefone, me esquivique Minha se vende, vem, tem? Tem a depa, tur, contacto Minha se vende, vem Carnaval, tá tempi, baile, gozo Minha se vende, vem Minha se vende, vem Minha se vende, vem Gravam um vídeo, mostrami, vou bailar, vou bailar Minha se vende, vem Quero acordar se é decente Minha se vende, manda location de una foto a parar Minha se vende, sou story de ambiente Minha se vende, tá comi, telefone Promé que sale Minha se vende Minha se vende Minha se vende no carnaval Minha se vende, me tumba Minha se vende energia Minha se vende, man Minha se vende, tá comi, time Minha se vende, tá comi, tisi do peblo Para mim, tisi do peblo, tá comi, tisi da coro, tisi do peça Cura fecha um pêntil Ei, passa com um self-help! Share, share! Pôneri mais tata! Share, share! Vamos gravar um vídeo! Share, share! Pôneri mais insta! Share, share! Vamos invertir! Ele é apaixão! Me timide! É energia positiva! Vamos pra xarcar na palha! Vamos gravar um vídeo! Share, share! Futura amiguitos! Share, share! Pôneri mais insta! Share, share! Guarda-te aqui, Brissi! Carnaval tá eterno Pra nos turta contento E mostro o mundo completo Uno tá com disfruta Dek-dok, 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 He knows a life